Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central exclui 221 instituições da estreia do PIX. Qual será o motivo disso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, meu nome é Sérgio Ferreira, sou aqui de Pernambuco. Quero agradecer a Leandro pelas dicas aí. Caso das dicas do Leandro conseguir alguns cartões, irei mostrar aqui para vocês. Gente, na quinta-feira, dia 22, o Banco Central divulgou a lista de instituições habilitadas para a estreia do PIX. Marcada por dia 16 de novembro, são 762 empresas, entre bancos, fintechs, serviços de pagamento, cooperativas de crédito e afins. Mas há um grande número de companhias que ficaram de fora 221 instituições, não foram aprovadas ou desistiram da adesão. Número grande, hein? Em junho, o Banco Central revelou que 980 instituições financeiras entraram com pedido de adesão ao PIX, mas nem todas foram consideradas aptas para ingressar no sistema ou fizeram a solicitação, mas excluíram o pedido posteriormente. É o caso, por exemplo, do Alipay, serviço de pagamento do grupo chinês Alibaba. A Reuters, a companhia, explicou que pediu adesão ao PIX, mas depois solicitou a exclusão por decisão própria, de acordo com sua estratégia de internacionalização. Outro nome excluído por desistência é o Banco XP, que ao veículo informou que não aderiu ao PIX neste momento, pois o Banco XP ainda não oferece serviços de conta digital. Os nomes de instituições excluídas que mais chamam a atenção são estes. Essas e as demais instituições não poderão oferecer transações via PIX quando o sistema entrar em operação, mas que fique claro que não é uma restrição permanente. O Banco Central encerrou o período de adesão em 16 de outubro, mas reabrirá o sistema a partir de 1 de dezembro de 2020. Logo, instituições excluídas ou que não participaram da primeira fase poderão fazer a solicitação de inclusão a qualquer momento depois dessa data. Bem, dê uma olhadinha na lista de instituições que não estarão participando do PIX. Portanto, está aí para vocês a lista completa das instituições financeiras, inclusive muitas de conta de pagamentos pré-pago, muitas, hein? Eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Ota Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.